Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Papo Marcial, esse espaço que a gente usa para viabilizar e falar de cultura, do poder da arte e da cultura como meio de transformação na vida das pessoas, esse espaço onde a gente fortalece o máximo que a gente pode todos os nossos movimentos culturais que rolam dentro do mundo marcial, que a gente tem aprendido aqui durante essas lives, que o movimento é gigantesco, é muito além de música, é muito além de dança, tem muita história de transformação de vida e é sobre isso que a gente vai debater bastante hoje. Nosso convidado já chegou, nosso convidado hoje especialíssimo, ele que é o Comandante Mó da Nassau, uma das bandas mais respeitadas aqui do nosso estado, e que também faz um trabalho como o coreógrafo no Alzira da Fonseca, que fez um trabalho no Macalão, e a gente vai saber como é que ele consegue se dividir para fazer tantos trabalhos assim, e é sobre isso, vamos procurar ele aqui. Opa, boa noite! Boa noite, Helder, meu querido, seja muito bem-vindo, como é que você está? Estou bem, graças a Deus, muito obrigado! Menino, eu já quero começar já, te bombardeando, como é que tu consegue se dividir em três? Porque com o Cucu ainda de 2T6, tu ainda é mó, está na Sal, que é uma banda que a gente sabe que está em todas as competições, está em tudo quanto é evento, tu ainda tem a tua própria vida, tu ainda trabalha, como é que tu consegue fazer tanta coisa? Homem, vem só, é questão de horário mesmo, questão de horário, como eu trabalho, meu trabalho ele é flexível em questão de horários, e quem faz os horários sou eu, aí, como eu trabalho em toda a região metropolitana, aí isso me ajuda muito, né, me locomover, questão de automóvel mesmo, aí eu saio de um ensaio e já corro para outro, já corro para outro, e assim vai indo, entende-se? Porque tu mora no fim do mundo que nem a gente, né? Tu mora... É, eu moro no mundo e passei em casa. Eu moro no mundo e passei em casa. Ai, ai. Eu já quero começar te agradecendo por tu ter aceitado o convite, e para seguir aqui o nosso sked, né, como foi que tu conheceu o mundo marcial? Rapaz, eu comecei na escola que eu estudei, no ano de 99, o nome da escola era Colégio Ferroviário do Recife, né, a escola hoje não existe mais, certo? E foi lá que eu comecei. Aí de lá, saí de lá da escola, aí fui para a banda do Quiricaxias, né, que é o São Sebastião, e quando a banda acabou, aí junto com os amigos do Maurício Nassau, a gente montou o Maurício Nassau na escola Antônio Farias Filho. A gente começou na ONG que Genevalo tinha aqui no bairro, certo? Que era o movimento Fazendo Arte, e daí a gente levou a banda para dentro do Antônio Farias. Eles nos abraçaram, e daí em diante foi muita correria, né, para poder botar um trabalho na rua que ninguém acreditava, que se dizia, não vai durar um ano e vai acabar. E hoje estamos aí com 17 anos, né, sem interrupções. Então, no caso, tu também, o senhor que mandou fábrica, é? Não, não, hoje mais não. A gente, no começo, fazia parte, né, que era Fazendo Arte só, o movimento Fazendo Arte. Entendeu? Mas hoje não, a gente só passou parte, só da, no caso do Maurício Nassau. Menino, nessa jornada com o Nassau, 17 anos já, né, de tanta história, tantos campeonatos, é título nacional, é título estadual. Como é que você faz para administrar isso e se manter, né, sempre firme ali na sua posição, fazendo seu trabalho lá? Porque deve ser muito difícil para um Mó, dar comando para uma banda desse tamanho, né, amigo? Tem momentos que nem o menino, nem o menino mesmo me vê. Eu tenho que subir, tenho que apontar, tenho que ir para junto, tenho que falar, tenho que gritar, né, porque é muito som em cima de mim para poderem me escutarem, né, e para poder deixar tudo organizado, tudo certinho, para poder, dar tudo certo, né, no decorrer do, 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 de toda, de toda a projeção, até chegar em quadra, né? E como começou, o, assim, tu sempre fosse Mó na banda, ou tu já tocasse? Não, meus primeiros anos na banda, quando a banda foi fundada, eu tocava percussão, meu instrumento na banda, inicialmente, era prato, tocava prato na banda, né, tocava prato, em marchas e em peças, eu tocava a bomba sinfônica, e aí eu comecei a ser o Mó, do Mó na Sala, a partir de 2018, não, 2008, desculpa, 2008, certo? e de lá pra cá, né, veio sendo feito todo um trabalho, né, que a princípio eu não queria, isso foi tudo numa brincadeira, a gente no pátio da escola, tal, a banda tava sem Mó, e o atual Mó tinha viajado pra Bahia, a trabalho, a gente ficou sem Mó, né, na banda, aí numa brincadeira, terminou me colocando, não, não quero, não quero, não quero, não quero, não dá pra mim, eu não quero, e aí, né, no decorrer foi dessa forma até agora. E não vai se aposentar nem tão cedo, né, porque todo mundo que vem aqui tá com a história, não, vamos aposentar, não sei o que, não vai se aposentar não, né? Rapaz, eu passei, acho que, quatro anos, ou foi dois anos fora de banda, eu não lembro, teve um tempo que eu passei fora do Nassau, né, fora de banda, do mundo marcial mesmo, por motivos pessoais, trabalho, né, e outras coisas a mais por fora, que não tava conciliando. Eu fiquei em modo Nassau, 2008, 2009, 2010, é, 2010, 2011, 2008, 2009, 10 e 11, e, logo mais assim, né, aí foi que eu parei, aí parei 11, 12, 13, 14, 15, voltei em 16. aí, 16, até hoje, até 2022, né, porque eu não, querem aposentar a gente, mas eu não sei, né, como é que tá esse processo aí, porque assim, a banda aí em si, se disser assim, eu vou sair, pessoal, abraça assim, e, né, não deixa, é, tava até esquecido dessa história, a gente tava ao vivo semana passada, quando subiu aqui na tela essa história, e foi bem complicado pra gente absorver e tentar, né, digerir ali na hora com a galera que tava na live, eu fico realmente sem entender como vai funcionar essa questão. É, estamos aguardando também, né, estamos aguardando. Mas o que foi determinado é isso mesmo, que chegou nos 29, para, ou só para quando completar 30? Robson, assim, a gente tá na espera, realmente, vou dizer assim, parte da minha banda, né, a gente não sabe ainda, que ainda tem muita coisa ainda pra rolar, vai ter congressos, vai ter outras reuniões, e assim, nada concreto, né, a galera fica afirmando algo, arrumando conflitos, né, e assim, a gente é bom esperar, é bom aguardar, entendeu? Ô, Elder, e como é que funciona? Foi o primeiro mall que a gente conversa, né, então antes de falar da parte coreográfica, eu vou logo na parte de mall, o que é que um mall precisa ter pra ser mall? Qual é a dificuldade? O que é, é, como é que funciona a construção de um mall pra uma banda? Rapaz, isso vem só, primeiramente a relação com a banda, né, com a banda, né, você ter a questão do vínculo de amizade, um vínculo de estar perto ali, tá todo mundo no calor humano, todo mundo de, a preparação, todo mundo junto, né, um conjunto, na verdade, aí se cria-se a questão do respeito, porque assim, se, eu penso, eu não penso em mim, eu acho que, é, se você assistir apresentações minhas, eu converso com a banda, eu vibro com a banda, eu grito com a banda, pra banda poder se organizar, né, e aquela questão de estar na frente da banda, pra estar, é, lembrando de mim, e esquecendo do meu grupo no geral, aí assim, eu, assim, já, deixo já mais um, essa parte assim, depois quando eu vejo que tá tudo confortável, aí dá pra fazer alguma coisa, muitos perguntam a mim, não, porque tu não gira bastão, porque tu não faz isso, aquilo, ou tal, porque eu estou prestando atenção, do primeiro, ao último aluno da banda, que está lá, onde eu não, não possa ver, eu, por isso que eu vou, faço muito zigue-zague na frente da banda, pra eu olhar a questão de marcha, a questão de alinhamento, a questão de, várias e várias situações assim, né, que vem da banda, e a questão do comandante maior, na minha, na minha visão, é essa, é comandar a banda, a corporação, eu já, eu já penso em mim, na segunda pessoa, porque sem a minha banda, eu não vou a nada, eu não vou a final, eu não vou a um norte-nordeste, eu não vou a um nacional, e o meu pensamento é esse. No caso, como é que funciona a questão do, do regulamento pra vocês? Rapaz, pra mim esse ano foi uma surpresa, né, porque, chegou os jurados, pra mim, me pedindo pra passar bastão pelas costas, passar bastão no pescoço, fazer lançamento de bastão, e eu fiquei sem entender, até na hora dos julgamentos, chegaram pra mim pra conversar, né, sendo que eu tenho, a minha identidade, com a minha banda, né, eu não posso, eu não, assim, na minha mente, eu tenho que dar, o, o, o comando, pra todo mundo entender, certo, e, a questão do, do entendimento, do comando, pra aquele tamanho daquela banda, eu não posso fazer muita, como se diz, firula, eu não posso estar muito, rodando, né, porque senão, o pessoal não entende, e esse, e esse, essa comunicação, de olhar, de falar, de, de gestos, é assim, é esse que é, no meu entendimento, que seria um julgamento, não por, passar bastão em pescoço, não por passar bastão, nas costas, por fazer alguma firula, ou outra, que, eu vou dizer assim, é, é um julgamento, a parte, isso aí, é uma, a complementação, pra brilhantar a apresentação, não um julgamento, entendeu? Então, no caso, o, é, esses arremessos, esses movimentos, eles não fazem parte, dos itens do julgamento. Foi uma surpresa pra mim, esse ano, pediram pra mim, olhar, os itens, eu olhei, olhei, eu olhei, rapaz, assim, no meu, na minha, na minha, percepção, a minha história, é guiar a minha banda, é guiar o meu grupo, né, é assim, na, na minha visão, quem faz essas questões, já, já temos, balizas, né, balizadores, quem faz arremesso, que joga, que dança, que vai pra um lado, que vai pro outro, tal, que ali sim, é um espetáculo, a parte, dançante. O mandante imó, é pra guiar a banda. Assim, a minha concepção é essa, né, e assim, várias, várias, várias pessoas têm, suas, suas respectivas opiniões, mas a minha, realmente é essa. E, como é que funcionou, como é que começou, essa, trajetória aí, coreografando, coreográfico de banda? Rapaz, a questão, parte coreográfica, comecei no, na escola estadual, Alberto Torres, né, a banda também não existe mais, no ano de 2011, foi meu primeiro ano, como coreógrafo, foi uma, foi tipo, cortou um pedaço, no cordão umbilical, com o Maurício Nassau, né, pra mim poder ir pra lá. aí começou a questão de, divisão, eu ir pra lá, e ter uns ensaios, tal, criando, assim, criou-se até um, um certo, um certo ciúme, né, no começo, tal, mas aí foi isso, foi se adequando, e assim, pra um grupo que eu peguei, iniciante, eu como um coreógrafo iniciante, na época, né, enfrentando, as melhores, né, Barros Correia, Confederação do Equador, o Dom Bosco, que era um juvenis, na época, né, eu participei na categoria juvenil, é, assim, me viam na quadra, e as cores da banda representavam, como também, as mesmas cores do Nassau, na época, né, era azul, vermelho e branco, a gente, é, incrementou o preto, depois, em muito tempo, mas, eram as mesmas cores, o pessoal, quando me via em quadra, com o Alberto Torres, até, assim, a minha forma de trabalhar, sempre foi uma forma americana, sempre foi uma forma mais à frente, a turma chamava de, era, Alberto de Nassau, quando a gente estava em quadra, e tal, era até uma brincadeira, uma brincadeirinha, assim, a parte, era legal, né, mas, daí em diante, aí eu saí do Alberto Torres, na época, também, me distanciou um pouco de banda, aí voltei como coreógrafo, da Universidade Infantil, né, ele já não estava mais, também, no Maurício de Nassau, fiquei, fui convidado pelo, o dono da escola, né, que foi o, que é o Gênes, né, pessoa muito, muito gente boa, passei um, acho que um período, de dois a três anos lá, muito bom, uma experiência muito boa, também, e aí eu tive o retorno, para o Maurício de Nassau, nessa época, né, e, nunca saiu, nunca saiu de mim, né, Nassau, nunca saiu de mim, né, eu saía, mas, sempre estava comigo, todos os cantos, assim, porque todo mundo, sempre meus amigos, né, aí pronto, passei ainda, dei uma força coreografando, Nassau, né, e depois, assim, fui deixando, fui deixando, fui deixando, e fiquei sem banda, né, assim, saí de banda totalmente, aí foi quando eu retomei, para o Maurício de Nassau, em 2016, e vim começar a coreografar a banda musical, Alzira da Fonseca, há três anos atrás, já faz três anos já que eu estou lá, né, e, no ano passado, foi uma, um, um desafio, pegar o, o, o Paulo Leirão Macalão, né, o Maca, que a gente chama, carinhosamente, numa competição que já estava rolando, né, e o, o regente, o Jefferson, olha, tu vai fazer a banda, bota amanhã no concurso, eu, hã, como assim, sem coreografia, não, tu aproveita as coreografias que tu já tem, calma, que não é assim não, eu consegui montar, algo em 24 horas, com o pessoal que a gente tinha, com a, com a pouca, com o pessoal que tinha, né, mas aí deu certo, deu certo, e na Copa Recife, a gente ainda foi vice-campeão, e foi muito bom, foi muito bom mesmo. Uma coisa que eu vi na Copa Recife, mas foi só na primeira etapa, é que o menino estava jogando o Mó, estava medindo o bastão da galera, tem tamanho oficial para bastão de Mó? Tem, tem sim, tem tamanho oficial, tem tamanho oficial. Eu digo assim, vê, tu é enorme de alto, eu junto de tu, eu sou um pirraio, aí um bastão, digamos que o bastão tem 1,60m, aí eu que sou mais baixinho, tenho obrigatoriamente que usar o mesmo bastão, do tamanho oficial que você usa, ou é pelo tamanho da pessoa? É o mesmo tamanho para todo mundo, mesmo tamanho. Caramba. É assim, que é novidade, porque tem jurados que julgam a risca do que é para ser pedido. Não é porque, ah, é o Nassau, não, eu quero que me julgue igualmente, está julgando todo mundo. Não, porque é o Nassau, é favoritismo, mas a gente está ali sendo julgado, diretamente, igualmente, todas as mandas. a gente escuta muito, ah, o pessoal não está julgando não, fecha os olhos e dá primeiro lugar. Não é assim. A gente está ali para ser julgado, igualmente, todo mundo está sendo julgado. Entendeu? Gente, comecem a mandar as perguntas aí para o nosso amigo Helder. Já estremi ele bastante. Já tem uma aqui na caixinha, vamos lá, começando. Antigamente, Majoredi, estou seguindo. Na minha visão, é isso mesmo, é ter a comunicação com os integrantes, liderar em geral, entre os aspectos. Antigamente, está comentando sobre o que você falou, da função do Mó, não é? Uhum. É, exatamente. Outras pessoas também pensam da mesma forma. Não é, com certeza. E assim, termina fugindo da realidade, do que é o comandante Mó. Né? Fuge da, foge da, da realidade, e termina entrando numa situação que você olha assim, eu estou vendo o Mó com uma baliza ali na frente da banda. Entendeu? Uhum. Agora, como é que o Macalão fica onde? Oi? Onde é que fica o Macalão? O Macalão fica em, ali, linha do tiro. porque é linha do tiro. Meu Deus do céu. O Alzira, lá em Prazeres. Lá em Prazeres. É. Lá em Prazeres. É, eu decumei isso, hein? É esse dividir em mil, Robson. É trabalho e as três bandas. E a galera gosta, gosta, gosta dessa, dessa vibe. Caramba, é um trabalhão, o menino do da Herculano Bandeira também. Ele saía de Pau Dálio pra Camaragia e Verde. Robert, né? Gente, você é uma trabalheira mesmo. Tem mais a ver. É, mas é, no final é gratificante. É, Paulo Stefan, como você se sente fazendo o CC do Alzira? Rapaz, o CC do Alzira, ele passou por um momento de transição, né? É, o pessoal tava, tipo, é, como é que eu posso dizer? Se tinha, assim, uma pessoa à frente, né, que eles estavam querendo mais pulso firme com eles, né? E aí, no caso, teve um disfile que eu vi que o pessoal necessitava de alguma, alguma, de alguma coreografia, algo ali na frente pra poder chegar até o palanque, que foi um desfile na época que foi até em prazeres. Aí o pessoal não tinha nada. Eu falei, vem cá, vamos fazer assim, dois palados pra cá, tal, não sei o que, pronto. Vamos fazer aí, foi ensaiando, ensaiando até chegar na frente do palanque, né? E foi um pessoal, assim, que foi muito escanteário, pessoal que, assim, não deram muita credibilidade. Aí, como eu sempre fui amigo do pessoal de lá, né? Aí o pessoal, é porque tu não fica por aqui com a gente também e tal, sendo que tinha menina que tava lá, né? E vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos se resolver. Aí, com o tempo, assim, no meio termo, né? Das competições, da competição na época, aí foi se incrementando, se organizando, se organizando, e aí, se organizou. Né? E deu certo. E deu certo. E é um pessoal que era carente, que não sabia nem girar uma bandeira, que não sabia o que realmente era um coreográfico. E hoje, assim, eu tenho orgulho de participar junto com eles, porque é um pessoal que foi, que veio do zero, do zero, do zero mesmo. e hoje ganhou o mundo aí, marcial, né? Primeira etapa, a gente teve um deslizezinho, a questão de regulamento, né? Na musical. E se não tivesse esse deslize, eles seriam campeões da etapa. Né? E como teve também a segunda etapa, também que eles foram campeões. Né? E se tivesse levado, realmente, as questões das pontuações, seriam o corpo coreográfico campeão do ano passado. Mas aí teve a questão de regulamento, enfim, né? E realmente, se não fez certo, não fez. Né? Como eu tava até essa semana conversando com o Regi, nessa época, eu tava até em João Pessoa, na época do concurso. E eu fiz, gente, resolvem aí, tal. Mal eu tava podendo pegar no telefone. E quando já chegou no concurso, o Dertor entregou, o release e tal. Caramba, velho, vamos ver o que a gente resolve. Mesmo assim, vamos embora. O pessoal continuou, mesmo sabendo que já entrou já perdendo pontuações. Né? Porque o certo que a gente fez era pra se divertir. Se divertir. Não era pra questão da competição. Foi até, eu tive até uma conversa com com Elias Danley, do Marialves Machado, a respeito disso. né? A gente tá ali pra se divertir. Se vinha as premiações, é uma consequência. Né? Tem questão de rivalidade, questão de várias e várias situações. Né? Que não vem ao caso que, assim, termina diminuindo a situação do meio da gente, né? Dos coreógrafos, dos componentes. enfim, de várias coisas assim que não vem ao caso, né? Outros papos que a gente teve aqui se falou muito, né? Sobre essa questão das rivalidades e tá. Tu acha que hoje vocês que trabalham nessa parte de coreografia têm uma visibilidade legal, são respeitados e tá? Não entendi. Repete, por favor. Tu acha que hoje vocês coreógrafos têm espaço, a galera respeita o trabalho de vocês? Respeita, respeita muito. Tem um espaço muito bom, né? É o que eu mais bato de frente com os meus alunos. A gente aqui somos educadores, vocês são alunos, a gente vive num processo educacional, né? O respeito acima de tudo. Assim, é o que eu mais prezo dentro do grupo que eu faço parte. Vamos lá, vamos ver aqui. Manda salve de John do Tuba. John do Tuba daqui do Nassau. Abraço, John. Tô com saudade. Douglas do Nassau pergunta, é o daquelas principais dificuldades que você enfrenta como coreógrafo? dificuldade, mas é questão de grupo, juntar o grupo pra ensaio. Porque meu grupo não é um grupo do 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 Alzira é um grupo pequeno, não é um grupo grande, né? Feito no Maurício do Nassau que tem 30 pessoas, se faltar 2, 3 ali dá pra ir se organizando. E lá no Alzira eu tenho eu tava com 8, né? 2 saíram ficou 6 depois a gente conseguiu salvar mais 1 ficou 7 e quando ia pro ensaio só ia 3 só ia 4 depois pra conseguir reunir era bronca. A maior dificuldade é reunir um grupo pequeno. É complicado, né? Aí quer passar uma coreografia hoje, aí quem não veio hoje na próxima semana atrapalha tudo porque não tá com a Justamente, justamente. Aí os alunos começam eu não vou passar não é o Dertal não sei o que não tem condições de passar não e aí enfim, né? Aí tem que se organizar. Aí foi quando o grupo deu as mãos mesmo e vamos embora vamos enfrentar e vamos fazer. Aí deu certo. Eu ainda não conversei com ninguém do Macalão aqui, né? Mas acompanhei pelas redes sociais a história de luta do Macalão desse ano que não podia ensaiar na escola e ensaiavam na casa de um componente numa laje isso, isso e eu te pergunto mediante toda essa situação foi difícil fazer o trabalho no Macalão? Rapaz, quando eu cheguei lá eu tive uma surpresa, né? Porque a gente ensaia num centro social chamado Emaús que é lá em linha do tiro quando eu cheguei lá não tinha local pra girar uma bandeira aí eu gente, como é que a gente vai ensaiar aqui? Aí tem um lugarzinho lá na frente que dava pra ensaiar mas tinha umas câmeras e se girassem as bandeiras o pessoal quando tá dançando não vai ver a câmera, né? É capaz de bater eu já cuidado com as câmeras e tal eu me adaptando ao espaço né? Eu tive que me adaptar o grupo teve que se adaptar ao espaço entendeu? E assim foram foi um desafio foi um desafio muito grande foi um desafio muito grande Esse trabalho segue esse ano? Segue, segue a gente vai vai firmar um trabalho e vai começar um trabalho novo começar um trabalho novo e eu tô muito empolgado querendo começar Eu tô sabendo que no Macalão vem 40 no CC vamos começar vamos começar um trabalho né? Vamos começar um trabalho Meu amigo Douglas tá aí ficando com cabelo branco nos aferreio Estamos estamos Ô Robson Oi Tem um pessoal aí tem um amigo meu aí de Londres assistindo essa live que ele ficou sabendo hoje é o Geraldo super abraço aí né? Pra o Geraldo tem um pessoal aí também do interior aí como o Kael tem uma prima minha também ficou sabendo que tá em São Paulo também tá assistindo a gente tem um pessoal aí do Maurício Nassau Douglas Flávio o pessoal aí tem um monte de gente legal aí velho na live aí pelo que eu tô vendo Alguém perguntou aqui qual foi a maior dificuldade que tu encontrou pra ser mol na categoria master é porque passou correndo aqui nem diferença de ser mol na categoria master e ser nas outras não assim é a mesma a mesma a mesma função né o comandante mol na master na musical na juvenil na infanto é o mesmo procedimento na verdade né mas tu acha que alguma categoria é mais concorrida do que a outra que eu percebo que muita banda principalmente agora depois que a pandemia começou entrou mais ralinha né banda que tinha mol já não tinha mais é banda que era só a banda mesmo tem a banda que não tinha corporeográfico hoje tem o pessoal assim eu estou procurando mais incrementar pra dar mais ênfase às categorias né acho que foi semana passada não foi que falou-se muito sobre essa questão de que fica muito mais bonita a banda quando ela é toda completa você vê o Nassau formado você vê aquela independente da banda ser grande mas a banda tem tudo tem um CC tem baliza aí tem um molo na frente da banda aí tem eu particularmente aí é uma opinião minha por favor não me cancelem acho lindo aquele pelotão cívico gigantesco que o Nassau vem grande né vem o brasão da escola aí vem mais duas pessoas aí vem as bandeiras aí vem mais umas pessoas atrás vem dois estandartes deixa eu ver aqui mas é o pessoal fica assim se a gente ensaio mesmo porque a quadra não é não é tão grande quanto a quadra do ginásio né a gente aqui na quadra da escola a gente fica se limitando a espaços a gente só vai até aqui eu só vou até aqui eu só ando até aqui Andréia só vai até ali Douglas mas vamos ver até onde a gente faz pra ninguém tá batendo em ninguém tá entendendo e graças a Deus dá certo graças a Deus dá certo eu fui pro concerto de Natal da Nassau né foi em 2019 não foi Regi? foi e eu quando eu vi o tamanho da quadra eu vi o tamanho da banda eu digo meu Deus como é que esse povo faz pensar e aí é complicado mas o que importa é que no final dá tudo certo e o trabalho fica magnífico com certeza com certeza e a cada ano que passa a tendência é que o trabalho aumente né sim a tendência é essa e esse ano assim a gente tá com o trabalho muito firmado né que já virou o ano a gente já já tá organizado já com muitas coisas surpresas virão né e vai ser mais um um zoom né pro meio marcial as corporações estavam muito fortes esse ano 2021 você via comparado com outros anos que eu acompanhei em 2021 especificamente eu achei que as bandas estavam realmente muito boas sabe e bora ver agora em 22 né com essas novidades que vem por aí Douglas tá pedindo pra você falar da importância de uma corporação de um morro à frente de uma corporação isso Paulo Stefan colocou aqui respeito demais o trabalho dele mesmo morando longe sempre fiz o possível pra fazer o CC Alzira e Paulo Leiva Macalão é Paulo ele mora no Cabo trabalha é assim é uma loucura mas a gente consegue conciliar é muito massa assim porque a galera vem de longe e não só porque é por questão como eu tava falando no começo é o carinho o respeito que você que você cria o vínculo é uma família esse ano a gente tava ensaiando lá no Alzira e tinha uma mãe e uma aluna assistindo um ensaio né a mãe da aluna chorando e você entendeu o porquê aí eu cheguei nela e perguntei essa ela tá chorando ela Helder tá muito lindo é muito lindo o trabalho que você fez que minha filha participa e a gente tá fazendo aqui o trabalho é lindo isso aí a melhor premiação é essa não é títulos a melhor premiação é essa é o reconhecimento né justamente ó Douglas tá dizendo aqui que você não respondeu ele ignorou Douglas é porque tá parando Douglas é porque ele pediu pra você falar da importância de um mal à frente de uma corporação ah sim 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 é porque Douglas desculpe é que tava travando aqui Douglas mas a gente é amigo há muitos anos né é eu respeito muito assim o trabalho de cada um né o coreógrafo do Mó né a gente tem um vínculo de amizade muito forte é é a questão da comunicação primeiramente né eu sempre pergunto a Douglas Douglas vai até onde é como a questão da banda ser muito grande o presidente da banda que a gente chama carinhosamente de Gorga que é o Davidson pega muito no pé fala muito né vai ali vai aqui olha isso olha aquilo tal não sei o que e assim é a comunicação dentro da corporação é a mais importante porque se a gente não não tem essa essa comunicação termina é é quebrando mais lá na frente e chocando as ideias as informações sim mas fale o que ele quer que você fale da importância da da corporação ter o Mó a frente dela não entendi repete por favor ele quer que você fale da importância de um Mó a frente de uma corporação hum certo tem uma referência né ele tem uma referência é de olhar um pro outro e saber o que está acontecendo né é teve um concurso em eu não lembro o ano foi em Surubim foi uma copa que a gente rodava muito o estádio né que a gente tinha ensaiado de uma forma a quadra o tamanho da quadra era outro tamanho e quando a gente foi pra essa quadra a música terminava antes de que a banda formar na quadra assim que tinha uma formação que a gente fazia antes de começar a tocar o o era uma abertura na verdade né a banda fazia as movimentações a banda fazia as movimentações e e essa movimentação a música acabou antes aí Gorga a gente brinca muito com ele com o coração na mão meu Deus do céu e agora tal e assim tem o controle se tem o controle todo mundo fica olhando pra sua cara assim com cara de assustado dizer assim eu faço o que eu faço o que eu faço o que e aquela coisa você saber o que vai fazer no momento a importância é estar ali pra guiar realmente não é de estar ali na frente pra fazer firulas e esquecer o grupo e aí termina você perdendo perdendo a referência deixa eu ver aqui a caixinha tu já tivesse algum problema com o regente ou até mesmo com o gesto da escola não nunca eu chamo ele até de gordinho meu gordinho não não gestor da escola gestor da escola são maravilhosas oi em nenhuma das escolas que tu passou tivesse nenhum tipo de problema não entendi em nenhuma escola que tu passou tu teve nenhum tipo de problema não 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 graças a Deus não nunca passei não sempre 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 em contato sempre passando tudo pro gestor porque assim a comunicação é tudo principalmente dentro da comunidade escolar porque aluno de banda é visto como marginalizado é visto como que der pedra à escola e essas coisas assim a gente tem que estar sempre policiando pra não acontecer isso vai vir eu já participar um pouquinho também hoje ele quer aparecer oi 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 tudo bom tudo bom agora melhor ainda né sabendo que ainda é o negativo agora né o exame graças a Deus em relação ao que foi falado aí sobre acho que o Valdes falou que a gente foi cobrir né o conceito de Natal 2019 e a gente olhou tudinho o espaço até comentou com Lorene na época né nossa querida Lorene ela não faz muita falta faz muita falta aqui pra gente sim ela não faz muita falta até porque muita coisa eu aprendi com Lorene né e eu dizia a ela meu Deus como é que vocês conseguem né porque a banda fica lá na frente né na quadra aí o corpo coreografia fica naquela parte do refeitório aí tem um momento que vai se juntar aí como é que vocês como é essa questão de tempo era só no último ensaio como é que vocês faziam em relação pra juntar tudo a gente a gente começa a juntar tudo a partir do momento que Douglas finaliza as coreografias né e pra poder fazer essa junção é que aí no caso ele vai fazendo o trabalho dele né vai mexendo vai adaptando a mesma coisa a gente como eu tava falando a gente cria as limitações Douglas eu vou até onde pra não bater em vocês como é que eu faço aqui e quando eu vejo que a movimentação tá grande assim do pessoal do corpo coreográfico eu paro eu paro fico lá parado justamente pra não atrapalhar porque assim se não termina eu machucando alguém ou alguém me machucando né porque a gente não vai ver a gente tá ali empolgado fazendo toda a situação né do ensaio pra poder dar certo entendo mas já aconteceu alguma situação inusitada dentro do ensaio já 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 sim é fizeram até os memes né que eu adoro esses memes que eu tava indo levar o pelotão cívico né no ensaio vem no cantinho da quadra aí tem um dos meninos do CC que puxa a bandeira assim entra no meio das minhas pernas e eu tombo quase caio perra aí volta assim pra trás depois continua de novo mas aí o pessoal é aí começa a fazer memes eu gosto eu gosto muito assim né gosto muito deixa eu ver aqui tem perguntas é é Flávio Rodrigo Flávio né vamos pede qual a sua inspiração em relação a Mó e coreógrafo a Mó vocês assim né o Mó Raiz Mó comandante realmente de pelotão de 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 soldados de quartel né eu olho muito assisto muito né que é só aquilo aquele comando pra pra todos entenderem da tropa né que se fizer mais que aquilo ali você deixa algo no ar é agora é agora eu faço o que agora e é muita gente pra te ver né é muita gente pra te ver é eu soube se eu entendi então você é adepto ao Mó antigo Mó dos quartéis isso 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 aí aí tu faz uma coisa ou outra porque pra deixar dar um brilhozinho mais na apresentação mas é é é algo assim que passa rápido né que não vai fazer diferença nenhuma pra quem tá sendo comandado lá né no caso o grupo maior né entendo vê só aí voltando a essa questão do Mó né você tem algum Mó atual ou antigo que você se espelha pode ser de Pernambuco pode ser de fora rapaz me pegasse me pegasse assim é eu gosto muito de Hugo né foi o ex-mó do Rotary a gente é muito amigo a gente conversa muito questão de movimentos né eu acho que assim ele tem um estilo dele que é um estilo mais americano eu tenho um estilo mais da gente aqui né é e a gente troca muito muitas informações um com o outro né eu me espelho muito nele porque assim é um Mó que eu vejo que é um Mó completo é um Mó que ele olha pra banda a banda já entende o que ele quer né é bem interessante assim eu também eu também gosto muito de Alex né gostava né quando ele tava do Alex eu sei inclusive ele tá aí um beijo ou sim o Alex não sei quem é mas ele tem uns comandos muito legais no Rotary também no Francisco né das bandas que a gente pôde acompanhar e assim os meninos é ele nem precisava dar o comando de fato né só o olhar dele ele já dizia isso 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 mesmo isso eu admirava dar-me nele eu vejo isso em poucos mortes aqui em Pernambuco são pouquíssimos que tem esse esse insight né de olhar ou fazer algum comando com a mão e a banda corresponder sabe mas é isso mesmo é é tipo o que aconteceu esse ano que na primeira etapa na comunidade ali onde é a quadra da Secretaria da Educação tava tocando um som muito alto e a gente não escutava ninguém dentro da quadra um bregão né e os meninos até hoje faz Helder eu não escutei tu falando e tal mas era um som muito alto dentro da quadra no qual a gente não escutava uma marcação exatamente não escutava essa marcação aí os meninos fez o alto fora de hora e tal mas eu não estava escutando a batida da percussão por conta do som que tava rolando e eu tava muito na frente eu não sei se você perceber nas filmagens eu ia praticamente pra dentro da banda dentro do arco da banda pra dar o alto e apontava pra pessoa que ia dar o alto pra eu falar justamente por esses acontecidos né a gente até estranhou porque a gente achava que iriam lá falar né pro pessoal baixar o som mas o pessoal não quis se intrometer né isso isso enfim mas foi muito complicado até pra gente assim que tava filmando porque já não tinha público aí a gente ok né mas aquele tava ecoando na quadra isso descedor e era um pregão boca assim com as letras maravilhosas né enfim não tenho nada contra mas enfim aí a gente a gente não escutava nem vocês dando o comando nem a banda fazendo o que tinha que fazer e quem tivesse de escutar só escutava lá embaixo quem tivesse lá embaixo e olhe lá isso mas foi bem horrível assim a primeira etapa foi bem complicada foi sim aí o pessoal o que aconteceu eu não tava ouvindo a banda não tava escutando a percussão né e teve um alto falho não foi um alto preciso né mas foi por conta desse som e depois o pessoal ficou em cima de mim olha o alto preste atenção no alto olha o alto galera naquele dia o alto não saiu certo por conta da questão da zoada que eu não tava escutando já pegando esse gancho que você falou da questão de falta de comunicação já teve alguma alguma discussão dentro da banda por conta disso de as pessoas pensarem que você teve que ter feito errado e depois você mostrou que não fez sabe porque as vezes tem esses desencontros nessas faltas de informação não é não é uma questão de discussão a gente corrige um ajuda o outro é ter a humildade de entender que o pessoal não tá entendendo ali o movimento ou não viu ou não tá bom e pedir pra corrigir aí começa tipo um outro falando tal essa aqui conversa desencontrada mas nunca uma discussão pelo grupo isso é muito grande né aí assim é tanto que meus movimentos são mais simples possíveis pra todos eles entenderem porque assim é o que eu prezo é a questão do movimento coerente o movimento preciso pra banda entender porque faz isso justamente pelo fato de você ser um mó é mais tranquilo é os outros porque você diz que é um mó no estilo militar então é mais mais fácil mais simples é mais é mais meu povo aqui querendo dar cerveja já uma hora dessa tá errado não vocês que gostam de beber como eu não gosto do bebê tá tudo certo deixa eu ver aqui as perguntinhas antes de entregar pra rosa aqui quando você competia com alguns móveis para o Hugo você tinha outro que você gostava de comer ali tinha assim os antigos né Marcílio né tinha Bombom né é Ricardo entendeu eu gostava gostava bastante assim porque assim naquela época era uma época que a gente vinha numa crescente e eu era o mais novo de todos eles né eu era o bem mais novo e assim eu ia fui aprendendo também assistindo eles tal né e foi tipo uma evolução né pra chegar hoje né mas eu gostava vamos lá Alex também Alex também né competi muito com Alex gente boa em relação a julgamento você acha que tá bom o estilo que tá sendo tratado na Copa e na Copa Recife ou em outros concursos ou você mudaria alguma coisa nos caminhos rapaz a questão do julgamento esse ano foi muito complicado foi muito conturbado né porque vou dizer eu fui campeão de uma etapa e na qual acho que faltou um décimo foi dois décimos pra fechar a planilha certo e na outra com na outra etapa tudo mudou tudo mudou e em relação ao julgamento o que eu tinha ganho as notas desceram tal e eu fiquei sem entender aí foi quando vieram pra me pedir pra passar bastão nas costas passar bastão no pescoço pra brilhantar e me dar mais pontuações em grau de dificuldade de movimentação esse grau de dificuldade de movimentação vem no regulamento de mó e baliza certo num comando antimó a gente tem ali pra guiar a banda né um comando de voz tudo bem comando de bastão tudo bem né precisão de movimento tudo bem mas a brilhantar com movimentos né que eu acho que isso aí a banda não vai estar entendendo mais na frente porque assim se eu fizer algo um giro igualmente a uma baliza eu tô deixando de ser mó pra ser algo que indefinido entendo entendo então assim tu tiraria alguns critérios de julgamento e deixaria alguns algum o que? aí tu deixaria alguns mas é tiraria esse não é com certeza é com certeza é isso mesmo é realmente são coisas que tem que ser vistas e revistas acho que se tem fóruns né pra isso congresso essas coisas assim né em relação a isso sobre congresso essas coisas pra terminar minha parte né que Robson vai voltar é vocês participam você tem atuação né você consegue chegar vem só ano passado eu não consegui participar foi muitas foi muito online né e eu eu trabalho com combate ao covid né e a gente não para eu acho que você percebeu essa semana eu querendo falar eu querendo se comunicar eu rejei eu tô assim tô dirigindo tal tô passando pelo mesmo lugar que eu falei contigo de manhã já era já quase 11 horas da noite e assim é são coisas assim que pra mim ficou ruim pra participar no ano passado foi aí que eu tive a questão lá do CC do Alzira da questão do release que não entregou entendeu que não entregou não deixa pra entregar na hora tal sendo que eu não sabia dessa questão do regulamento que entregar na hora não poderia e a carretaria perder dois pontos né e esses dois pontos fez muita diferença né e a gente seria campeão da primeira etapa com o pornográfico do Alzira da Fonseca agora sim aconteceu também com o Vando né e com outros amigos nossos né essa questão do release a gente entende que existe mil e mil coisas que as pessoas tem que fazer né até você mesmo como um pornográfico você se divide em meio com o seu trabalho tem sua vida pessoal né sua vida né enfim secular e às vezes as pessoas também que deixa tudo pra o pornográfico deixa tudo pra uma pessoa responsável mas elas podiam também né cegar e dizer ó eu vou lá e vou votar ou eu que lembro entendeu às vezes é uma carga muito grande pra só vocês fazerem não é com certeza veja só o trabalho que eu faço hoje no Alzira é um trabalho de formação como assim eu instruo os meninos a estar junto comigo a fazer junto comigo o trabalho até às vezes eu faço a coreografia e peço opiniões e aí vocês gostaram pode mudar dá pra acrescentar vamos ver como é que a gente faz né teve um na final mesmo eu não tive tempo de ensaiar com a Alzira mas os meninos fizeram a gente pode mexer um trechinho da música pode vocês façam manda um vídeo a gente vai analisar e aí a gente vai ver como é que possa ser assim eles me surpreenderam né porque assim foi algo que foi da minha formação com eles né porque assim eu não solto ali eu busco é é ver workshop assistir outras bandas de fora outras bandas inspiradoras o próprio Maurício de Nassau junto com o Douglas e assim é são coisas que eles vão montando o quebra-cabeçazinho e tal e vão se organizando né esse ano eu tava passando com eles a gente vai fazer muito muita oficina aqui oficina de maquiagem oficina de de cabelo pra fazer cabelo no grupo mesmo entre o grupo entendeu então workshop é um workshop do que a gente vai ser usado no ano que legal entendeu chamar alguns amigos pra fazer dança popular e assim vai indo com o grupo pra uma formação como você disse de identidade né se distingir justamente e eles assim absorveram muito isso e eu achei muito bom né porque assim estão comigo já faz uns três anos já e já criou um vínculo muito 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 forte né o que fazer como você se comporta como você lidar com as situações isso é muito interessante só um momentinho deixa a Robson voltar aqui certo tá certo tchau depois a gente começa tchau tchau mandou um alô para o Russo que entrou Vinícius colocou que brega também é cultura é cultura sim meu amor é cultura e por que não seria tudo é cultura né falar é cultura escrever é cultura pintar é cultura existir já é um ato de resistência é um ato de cultura ainda mais pra gente que vive de arte vive nesse país tão complicado justamente justamente é como eu vi hoje um amigo veio perguntou essa questão dos 29 anos vai vingar aí eu fiz rapaz eu não sei vamos aguardar aí ele fez então querem limitar a nossa cultura nossa cultura vai ser limitada até 29 anos e a gente não vai poder mais participar aí eu fiz rapaz eu não sei eu não vou nem dizer que sim nem dizer que não porque são coisas que vem de cima e a gente tem que aguardar né isso aí com certeza vai ser analisado vai ser estudado vai ser posto em questões de reuniões rodas de diálogos que a gente não pode interferir né e a gente vamos esperar os próximos capítulos é complicado né já querer já agora no começo querer fazer todo um bomburinho calma vale esperar pra ver o que vai acontecer justamente que as vezes faz uma tempestade gigantesca e quando vê lá na frente põe em vão é porque muita gente tava assim né como passou esses tempos esse tempinho dessa notícia começaram a fazer um levantamento nas bandas e a maioria das bandas param vão parar tem que começar do zero e tal e o movimento de banda vai realmente dar uma parada por muito mais tempo não vai ter um crescimento não vai ter uma continuidade de trabalho deixa eu ver aqui a pergunta é porque o dinas bar vai abrir quando? é um bar que eu tenho aí no janga janga não palma lema esse bar aí desde a hora que a live começou que você fala nesse bar Cleber de Oxalá pergunta qual a sua maior dificuldade com os alunos a dificuldade é a questão de reunir eles na verdade né a maior dificuldade é reunir porque meu grupo era um grupo pequeno né hoje a gente vai iniciar o CC do Alzira com 22 pessoas caramba vai ser um trabalhão né mas vamos embora dia 5 do próximo mês a gente tá começando dar o pontapé inicial a esse trabalho que eu tô muito empolgado pra começar né 100% de alunos da escola que massa e assim me surpreendeu me surpreendeu quando eu vi eu fiz poxa primeiro contato eu já tive já tive o primeiro tudo assim com os alunos mas assim vai ser um desafio né começar praticamente do zero do zero mesmo e as experiências que eles têm é o brega é o passinho são essas músicas né que eles estavam me contando assim no primeiro contato que teve comigo aí eu fiz mais um passinho é cultura eu gosto de abranger essa questão a gente vai botar isso é um passinho colocar a questão dos bregas também que todo mundo gosta mas nunca deixar de fora sempre agregar dá pra utilizar né porque os movimentos todas as danças ainda mais essas que nascem nas comunidades elas têm muita riqueza de movimento porque eu sou jurado de São João e teve uma quadrilha que chegou lá o cavaleiro rodava a dama a dama ia pra lá ia pra cá daqui a pouco o cavaleiro virava e pá 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 pegou o chapéu e pá eu digo eita porra olha aí é disso que eu tô falando jogou e casou certinho justamente é algo é algo assim que é uma evolução e aquela coisa no meio dos grupos né se eu não chegar ali eu também não vou ser visto né na verdade vamos lá vamos alcançar o melhor o melhor vamos ver se a gente faz o que faz melhor tal e assim o gostoso é isso o gostoso é que a cada dia vai aumentando mais ainda a a cultura né essa cultura de pode ser de banda do brega do ciclo junino e assim vai indo verdade é o que é que tu acha que a gente precisa construir né eu falo isso no contexto geral pra gente fazer um movimento marcial mais forte e valorizado aqui em Pernambuco assim a gente a gente tá muito unido né a categoria tá muito unida mas ainda tem algo a desejar é eu sou uma pessoa muito neutra sou amigo de todo mundo acho que você me conhece fora das quadras dentro de quadra é Regi até perguntou a mim é o que tu não vai botar teus títulos não não Regi precisa não porque assim eu nunca me apeguei a título nunca me apeguei título é vem hoje amanhã não possa ser mais hoje possa ser novamente mas eu nunca me apeguei a título né aí assim as pessoas se rotulam muito a título eu fiquei triste numa situação né até que eu tava até com o Paulo Lemos Macalamba um coreógrafo passou do meu lado e fez é muito close de artista e eu fiquei sem entender enfim né tudo bem mas são essas coisas pra quem tem mente pequena ocasiona um conflito de corporações né que é chato é feio é estranho você conviver naquilo ali que você tá tentando lutar pra tudo ser algo que seja unificado que seja respeitado principalmente e pessoas que pensam pequeno acontecer isso entendendo feito áudios e mais áudios que a gente recebia aqui direto em direto acho que o Maurício que na sal né e que a gente acho que você vive no meio assim né do meio marcial quando a gente tá ensaiando aqui a gente esquece do mundo e só faz o trabalho da gente a gente demonstra o trabalho quando vem em quadra né na humildade pé no chão né como eu digo ao pessoal pé na areia quente da praia mesmo pra poder entender que a humildade é a primeira primeira constância de tudo e a gente levar a frente e sair e se unir mais ainda porque eu tenho um amigo eu acho que a maioria das pessoas sabem aqui é um amigo amigo meu mesmo assim e na minha casa ele é o modo o modo Clarice Independente que é o Harrison que participou na banda do Azeiro da Conceica ano passado como um bom e a gente tem uma amizade muito boa de eu ir pra quadra assistir ele e dizer a ele ó tá errado isso aqui ó não faz isso melhora nisso e é o meu concorrente direto e é o meu concorrente direto e na constância do que eu conversei com ele ele veio melhorando e melhorou é tanto que chegou lá perto de mim assim e se ele tivesse ganho e se ele tivesse ganho pra mim ia ser um orgulho porque foi uma pessoa que eu fui podando e tava competindo comigo eu poderia muito bem dizer assim ah se dane pra lá tal eu vou ganhar dele e acabou assim como muitos falam mas isso aí pra mim a união da assim do movimento seria muito massa muito massa muito massa mesmo você alcançou essa famosa época que os concursos terminavam de 5 horas da manhã alcancei 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 fala um pouquinho desse tempo fala um pouquinho desse tempo eu vou falar uma curiosidade Maurício na Salto meu ano 2005 a gente competiu com as maiores Clarice Independente São Cristóvão Aníbal Falcão Firmino da Avenida nessa época não tava participando mas eram as maiores na época né os troféus ainda eram aqueles troféus de acrílico que era dourado aquelas coisas e a gente participou com o Maurício na Salto primeiro ano nesse concurso que foi no concurso do IEP a banda ficou em terceiro lugar primeiro concurso né que participou a gente era chamado azul piscina aquele azul piscina ali e tal a cor da banda da gente era um azul céu aí a gente tinha ganho né o concurso terceiro lugar ganhou uma taça era uma taça assim e tal aí não sei o que é o primeiro tal não sei o que isso era madrugada Robson a gente saiu do IEP duas, três horas da manhã pra pegar o Bacurau na Conda Boa Vista vamos comemorar a gente comprou um Guaraná do Amazonas colocou dentro da taça e cada um tomava um pouquinho isso era bom demais a banda ia vinha embora por conta da questão dos alunos a gente mais antigo ficava e assim assim eu sinto falta desse tempo porque era o calor da galera a competitividade era maior né hoje em dia a turma tem assim tem as competes e tal tudo mas não é tão quanto antigamente antigamente era bem melhor mas é essas questões da gente embora de madrugada era muito bom a gente também veio no concurso da Philips também era Maurício Nassau já a gente veio no concurso da Philips e aí Robson a gente veio no concurso da Philips o da Philips era na BR232 ali onde era a fábrica da Philips mesmo já encrocurado a gente veio de lá de madrugada também pela 232 andando pra chegar em São Martins não tinha mais ônibus aí veio um grupinho andando resenhando aí era assim a gente por banda logo no começo assim mesmo era muito bom a gente ia pra todo canto carro onde tinha banda a gente tava no meio e diz que o desfile cívico também era sensacional o desfile aqui no desfile da final da Jô hoje era um dos melhores desfiles que tinha que vinham as melhores né vinham as melhores do estado 3 de agosto Termina da Veiga Aníbal Falcão Clarice Independente a gente aqui o Nassau né e assim ia de acordo né ia de acordo o pessoal do do Alzeira entrando aí do Porto Coreografico abraço aí pessoal dia 5 todo mundo junto aí com esse grupo novo que a gente tá começando um trabalho novo pois é eu já tô curioso e lá na frente vai dar outra palavra vai vir novidades curiosíssimo curiosíssimo já vai vir novidades eu lembro de Rob de Regis na primeira etapa aí ele chegou pra mim e fez eu não sabia que tu era coreógrafo eu também não sabia não tu também falou não foi aí eu gostei muito do trabalho de vocês é muito massa eu gostei e tal não sei o que mas é um trabalho de de constância assim né de vir crescendo né é um trabalho que eu tenho muito orgulho deles muito 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 já estamos loucos pra começar eita já sei qual Zila vai fechar em 2022 e assim comanda as fotos e marca você ótimo muito querendo querer aparecer lá também pra fazer um ao vivo uma live com a gente também pode ir pode aparecer gosto assim gosto assim pode aparecer ligue pra mim antes pra gente se organizar certo até aqui mesmo no Maurício Natal pode falar a gente vai receber vocês de braços abertos Douglas disse que bota a gente pra correr debaixo de pau Douglas hein que não tá mais falando ele sumiu ele sumiu Douglas olha vamos fazer propaganda tem vagas ainda aí gente cc do Alzeira vagas já entra em contato com o convidado aí pra já entrar também vamos lá continuando e o Macalão amigo como é que tá as conversações pra esse ano Macalão a Secretaria da Educação do Recife ainda não liberou os ensaios a gente tá no aguardo né e a gente vai começar eu vou começar um trabalho lá de base mesmo com os alunos da escola alunos da comunidade né porque é a gente foi lá surgiu lá assim foi pra lá de paraquedas né já disse não traz um grupo vamos embora vamos fazer mas foi um desafio um desafio gostoso assim até pra quem participou que fizer a gente vai fazer uma música de um dia pro outro vai a gente vai conseguir é uma história assim 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 vamos embora vamos fazer tu acha que deveria voltar até a etapa de salvação rapaz na minha concepção não porque assim só seria mais uma né aí a banda não alcançando a nota a banda não alcançando o que imaginaria né no caso permaneceria a mesma coisa só seria só mais uma etapa que eu acho que às vezes não ia nem como dizer a história nem pedir nem esperar né como era que funcionava essa história dessa etapa de salvação a gente exemplo tinha cinco etapas né e das cinco das cinco etapas que a gente participava eliminava a menor nota né e aí continuava só as maiores novas pra tirar as finalistas né primeiro segundo terceiro quarto lugar e assim até a questão dos novos nordestes que as bandas participavam aí no caso acho que tiravam as notas mais baixas depois faziam uma etapa só com essas bandas era pra ver se alguma delas alcançava a pontuação não não exemplo tinha cinco etapas certo existiam cinco etapas das cinco etapas tinha uma nota baixa nenhuma das etapas aí a nota baixa era contada só permanecia as maiores notas entendeu acho que entendi como eu não alcancei essa época eu não vivia e fica meio vago na minha mente ah lembrei mas e aí como é que vai funcionar como é que funciona essa questão da banda de escola municipal do Rio vocês só podem começar a trabalhar depois que a Secretaria de Educação autoriza é por conta da questão da pandemia né por conta da questão da pandemia e aí no caso foi a determinação que a gente teve né que a gente é regido pelo ANAC que é o Núcleo de Ação Escriturais e no caso que é da Secretaria da Educação no Recife e através de lá né e a gente vai saber os dias né assim a data o mês que a gente vai poder retomar né as atividades mas aí no caso antes disso vocês já fazem suas pesquisas né se organizam né não a banda assim o Maurício Nassau já está todo organizado se fosse assim começou aí a gente já vai malhar o pau pra poder estudar montar o espetáculo montar tudo né a questão do Paulo Ivers Macalão também é um mesmo procedimento vai ficar sabendo e aí a gente vai correr atrás também pra poder fazer o o o processo né dos alunos né tanto da banda quanto do planeográfico e assim fazer o plano o plano de plano de 2022 né Bruno Ricardo colocou aqui você acha importante o modo de cuidar entender e conhecer pelo menos o mínimo de música todos o modo o modo deve conhecer o mínimo de música tem uma noção musical é isso isso é tem que ter sim tem que ter uma noção musical senão como é que vai ter ritmo do que tá se fazendo entendeu porque tudo o que é feito ali tem que ser de acordo com o que a banda tá contando né até os movimentos que é feito né tem muita gente que chega pra mim ah tu nunca muda o movimento tu nunca faz algo diferente né sendo que eu fiz um protesto pra mim mesmo né por conta dessa questão que me pediram pra poder fazer jogar bastão passar bastão nas costas tal eu fiz tudo isso eu fiz tudo isso não foi pra ganhar não foi pra mostrar que eu era de família também e era igual o que o pessoal queria mas assim eu não ganhei minha essência continuei pra mim a mesma essência mas aí eu fiz desenvolvimentos que me pediram só pra mostrar que realmente teria que fazer e ali eu faço também mas que eu queira fazer que eu me sinta bem fazendo eu não sinto não sinto eu prefiro tá ali no que eu gosto de fazer me sentindo bem do que fazer algo que as pessoas querem é sobre isso amigo amigo tu tem preferência por tipos de dobrado pra fazer sua coreografia assim eu particularmente pode ser qualquer música mas eu prefiro mais essas marchas mais novas essas músicas mais novas entendeu se isso levanta mais o astral do grupo eu acho dobrado muito batidinho uma coisa só ali aquilo ali evolui dá pra evoluir mas empolgar não empolga não levanta eu acho assim até a questão de julgamento né o jurado já vai saber o que você tá fazendo né ele vai julgar por uma referência que ele tem um dobrado que ele já escutou por alguma banda por alguma alguma banda do quartel e assim vai indo e algo novo surpreende é algo novo é tipo é o novo na verdade e eu vou saber o que eu tô fazendo e surpreender é algo que vai surpreender realmente entre você ouvir um Batista de Melo e o Bruno Mars já é uma diferença completamente muito grande muito grande o jurado vai querer saber julgar e escutar um Batista de Melo e o jurado já vai sabendo como é que vai e aí você já entra com o pé atrás é bom e com o pé na frente é sobre isso enquanto isso bora falar um pouquinho mais do Nassau menino foi 2018 foi o Macumbum foi a peça de 2018 quando começou o leu 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 lá ainda me lembro da primeira vez que eu escutei rapaz ali foi um desafio pra gente e a banda a banda não conseguiu não conseguiu entregar o fardamento da banda né e Golga que é o presidente da banda Irmaiunga aqui na casa dele chorando a gente querendo 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 ajudar afinada afinada a Lorene também né toda a equipe assim né eu eu tinha Bruno Miguel Jorge todo mundo na expectativa né a gente tem aqui fula de Guiné né que vive com a gente aqui nos ajuda muito e um pessoal assim que tá tá vibrando né como você mesmo vê e esse fardamento não saiu a gente chegou na quadra da Vázia é do órgão né puxou o pessoal de canto falou que a fardamento ia sair a banda vibrou vamos embora a gente vai assim mesmo a prefeitura do Recife não tinha um fardamento completo pra poder dar a farda diária a gente a banda pelo tamanho da banda e falou isso com o Valdenio só arrumou umas umas camisinhas do estado pra gente poder pra gente pra gente poder sei não rapaz tá desculpa Rafael fala aqui é pra gente poder ir pra quadra aquilo ali pra gente foi único e até hoje até o momento de hoje a gente nunca vivenciou aquilo entrar na quadra a banda vibrar daquela forma eu vi eu vi toda a reação do jurado eu vi jurado levantada todos levantarem não poder esboçar uma emoção que eles estavam vendo ali naquele momento tinha uma jurada que segurava no ombro ela apertava emocionada querendo transparecer a emoção que ela estava sentindo naquele momento não podia e eu me arrepiava do pé a cabeça naquele momento e no ensaio não saiu o quanto saiu no concurso e no ensaio não saiu daquela forma mas dali em diante depois daquele eu leio eu leio eu leio lá a gente tá aí né e firmou como diz a história até o dia de hoje o ponto foi firmado ali o ponto foi firmado ali ano épico verdade é com certeza foi um ano que ninguém esperava pra gente que assiste foi bem forte mesmo chocou né na verdade qual foi a sua reação quando o CC do Alzeira ficou em primeiro lugar na segunda etapa eu tava só sozinho na quadra escutando o resultado quando falou em primeiro lugar o Zira foi uma surpresa a banda já tinha ido? a banda já tinha ido todo mundo já tinha ido só tava só pro pessoal do Maurício Nassau eu fiquei pulando sozinho eu nem acreditei na verdade no momento mas assim o trabalho foi foi reconhecido né o bom foi esse é o que eu mais mais prezo com os meninos não é a colocação é o trabalho de ser reconhecido amigo eu queria te agradecer muito por ter topado agradecer a todo mundo aí que participou e é sobre isso eu queria te deixar só uma mensagem aí pra 2022 que eu tô sentindo que tá desanimado é pra tomar Heine também também né no 2022 que vem a reflexo assim de coisas boas tirando essa guerra que tá acontecendo aí né mas que pra gente é que as coisas flam melhor aconteçam melhor entendeu entendeu e que no meio marcial assim as coisas acontecem da melhor forma entendeu que esse ano eu tô muito empolgado assim as três corporações só vamos só agora aguardar os momentos pra gente se organizar e se juntar e você tá convidado a vir viu vai sim a gente vai sim uma das ideias que esse programa papo marcial tem é de quando começar a gente ir pra visitar os ensaios da galera beleza vamos embora então é isso amigo brigadão fica com Deus obrigado aí a todo mundo que assistiu a quem tava com a gente a quem tá assistindo gravado depois não esquece deixar a curtidinha aí pra ajudar o programa da gente a pegar mais força e é isso esse foi mais um papo marcial e a gente se vê aqui na semana que vem obrigado a todos valeu Helder tchau tchau e tchau gente beijo com vocês brigadão tchau e aí e aí e aí Vamos lá.